Quando o Hendrix morreu, eu tinha 8 anos quando o Hendrix morreu e eu lembro bem quando o Hendrix O que a gente ouvia por causa dele, esses discos, na minha casa foi uma comoção. Por incrível que pareça, a minha mãe chorou quando o Hendrix morreu, porque ele era muito jovem, porque a gente gostava muito, porque a gente ouvia muito, muitos dos discos do Hendrix pintavam em casa e ela sabia da importância dele para a gente como instrumentista e a morte dele fizeram um drama violento dessa coisa de uma campanha anti-drogas, então tinha propaganda, sabe, falava que o Hendrix, guitarrista, o herói, morreu por causa das drogas, diga não às drogas, a mesma coisa com a Jane Joplin também. Então quando o Hendrix morreu, eu morava aqui em São Paulo, no Paraíso, no bairro do Paraíso, e eu lembro da minha mãe chorando quando morreu o Hendrix. Eu lembro muito bem quando o John Lennon morreu. Ainda na minha família, ainda nesse ambiente familiar, eu morava com o meu pai e com a minha mãe. Meus outros irmãos já estavam casados, morando separados, eu era um caçulito, eu ainda estava com meus pais, né. Estava numa fase muito difícil na minha casa. A gente teve um Natal muito duro. Um Natal, vou dizer assim, o Natal que é a grande festa que as pessoas comem comidas caras e típicas da cerimônia. Meu Natal, nessa época, foi um espaguete, um óleo ao sugo. Uma coisa muito simples, sem grana, duro. E eu lembro que a gente tinha um rádio em casa e tocou Imagine. Tocou Imagine e a gente nasceu de Natal e meu pai ficou muito emocionado. E ele chorou também. A minha mãe chorou com o Hendrix e meu pai chorou com o John Lennon. E aquilo para mim foi muito marcante. Porque eu também chorei. Porque quando você vê o seu pai chorando é uma coisa que agora está me emocionando de contar. Então, na época, isso foi muito forte para mim. Então, é uma coisa inesquecível. E era um rádio valvulado, saca? Era um rádio valvulado, tinha um som lindo, um grandão. E aí meu pai começou a chorar. Eu acho que juntou a coisa do John Lennon, juntou a nossa situação econômica, sabe? Ele ficou mal e chorou. Nas poucas vezes que eu vi meu pai chorando. Eu lembro quando tocou, a primeira vez que eu ouvi o Ira pela primeira vez, vou falar assim. Pode ter sido não essa vez, mas essa vez foi bem marcante. Meus pais moraram em Bagé uma época, no Rio Grande do Sul. Meu pai nasceu, meu pai era gaúcho. E era gaúcho. Chegou uma época da vida dele que ele resolveu morar lá com a minha mãe. Depois de anos aqui em São Paulo, né? E eu fui visitá-los lá. Isso em 1985. E tinha um ônibus que ia até Porto Alegre. Depois você descia em Porto Alegre e pegava um outro ônibus para Tapajé. São seis horas de viagem. Lá no extremo sul, né? Na fronteira, lá com o Uruguai, quase, né? Nesse posto de gasolina, depois de três horas de viagem, descia num posto de gasolina para tomar um café ou um lanche. Nesse posto de gasolina tocou Longe de Tudo. Isso com mudança de comportamento. E o mais engraçado é que Longe de Tudo eu compus quando eu estava em Bagé. Quando eu fui visitar meus pais no comecinho do ano, ou finalzinho de 84, que eu fui com o Gaspa e o Nasi para lá. A gente foi visitar meus pais e eles foram comigo para passar o fim de ano lá. E eu fiz essa música em Bagé. E aí, em 85, voltando para Bagé, visitando meus pais no caminho, escutei essa música no posto de gasolina. Essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho de ouvir, assim, sabe? A música do Ira. Acho que eu ouvi outras vezes, quando tocava na 97, naquela rádio roqueira do ABC, né? Chegou a tocar também. Mas essa, para mim, é muito marcante essa lembrança, assim, e há muito tempo. Em 85, há 36 anos, praticamente. Detalhes de Longe de Tudo. Ela foi a primeira música do primeiro disco, do primeiro LP do Ira. E foi a primeira música que a gente gravou quando a gente entrou no estúdio. A gente entrou no estúdio, nas nuvens, lá no Rio de Janeiro. Ligamos nossas coisas, nossos instrumentos. Vamos testar o som, vamos. Tocamos Longe de Tudo. E é a versão que está aí até hoje. É a versão que foi registrada. Esse disco nós gravamos em nove dias. Gravamos e mixamos. Então, foi uma coisa muito rápida, assim, né? Muito inspirado, muito bem ensaiado, muito bem dirigido. Foi um disco lindo, né? Eu gosto muito. E essa foi a primeira música, logo de cara, assim, já chegou, já saiu tocando e ficou. Então, cara, quando o Cometa Halley passou pela Terra, né? Olha que engraçado. Teve um show, teve um festival, um festival que tinha uma intenção, uma boa intenção, assim. Era uma coisa meio hippie, na verdade, né? Que era o show do Cometa, o festival do Cometa, uma coisa assim. E foi, se não me engano, numa região rural próxima a Campinas. E o Ira foi chamado para tocar nesse festival. Eu não lembro quais outras bandas que tocaram, mas a gente foi. E foi uma tremenda roubada, porque ninguém viu o Cometa passando, né? Ninguém viu o Cometa passando. Se fosse ver, não ia dar para ver porque estava super nublado. Tinha meia dúzia de caras acampadas lá, todos largados lá, espalhados nas barraquinhas. A gente percebeu que não ia ter cachê para a gente, que a gente não ia ganhar, porque não ia ter grana. Não só a gente percebeu isso, como os seguranças do festival também perceberam isso. Então chegou o momento que a gente foi procurar a contratante, que era uma senhora. E a gente foi procurar a contratante para saber do show o que ia acontecer, se ia ter cachê, se ia rolar ou se não ia rolar. Porque o público não tinha e tal. E quando a gente foi falar com ela, ela estava cercada pelos seguranças, os caras mal-humorados. Querendo a grana deles também, sabe? Pressionando uma coisa meio pesada. E a gente ficou com pena dela e a gente tocou. E a gente tocou lá para os hippies lá, meia dúzia, no festival do Cometa, micado total. Foi engraçado. Tem alguns micos aí na nossa história que são divertidos. O Cusco Bem eu estava viajando, eu acho. Estava tocando. Eu não me lembro exatamente do Cusco Bem onde eu estava, não. Quando ele faleceu, era aquela coisa assim, tipo, poxa vida, eu temia que isso fosse acontecer, né? Uma... algo dizia que alguma coisa ruim poderia acontecer com ele. Certa... uma coisa, uma amargura assim, né? Uma coisa que eu percebia no jeito dele ser, nas entrevistas, aquele sorriso forçado às vezes que ele dava. Não foi uma surpresa para mim, como foram outros casos. Quando o Renato Russo faleceu, eu estava em São Paulo, tive essa notícia de amigos em comum, pessoas que conheciam o Renato, que me conheciam também. Foi uma surpresa para mim, porque eu estava um pouco distante do Renato, fazia muito tempo que ele não se falava, não se via. Porque quando o Legião veio para São Paulo, eles ensaiavam com a minha bateria, a bateria que eu tinha nas mercenárias. A gente era muito amigo, era muito amigo do Bonfá, muito amigo mesmo. A gente tinha aquariano, então a gente achava que tinha a ver, umas histórias, uns papos. E a gente se encontrava. O Renato é um cara muito querido. Eu tenho um disco do Small Faces aqui em casa, que é uma banda mod inglesa. e tem uma dedicatória linda que ele fez para a gente do Ira, sabe? Eles também são mod, igual vocês e tal. E foi uma surpresa muito triste, assim, saber da morte do Renato, né? Jovem e super talentoso, né? Os maiores compositores do rock brasileiro, se não for o maior. Quando Ayrton Senna faleceu, eu estava num ônibus com ira viajando. E a gente, nesse ônibus, esse ônibus tinha uma TV. E aí Obrigado.